E aí galera, Alexandre Leps aqui, dando continuidade a nossa série de Monster Hunter Rise No último episódio, fizemos aí mais um monstro do rank 6 estrelas aqui do Rubby Foi a Sun Kent Agora, vou matar a saudade aí de enfrentar o Bariote novamente agora no rank elevado Aprontei uma buildzinha de Elong Sword aqui, de fogo pra ele Pegamos uma pecinha nova, exploração de fraqueza Top, top demais Vamos testar na prática aí, vamos ver se vai dar bom Basicamente esse vai ser o nosso vídeo de hoje, enfrentar o Bariote No próximo vídeo, eu acredito que eu vou abrir um pouco dessas falas aí Tem bastante fala disponível aqui com os NPCs, tá? Vou deixar pro próximo episódio Fechou? Então é isso, lembra aí, quem quiser acompanhar nossas lives É só colar lá na plataforma roxinha, procura por LepsTV lá Se você é novo aqui, a gente tem o Discord E também eu tenho outros canais no YouTube Se você quiser acompanhar todas as redes sociais, o link está na descrição Beleza? Vamos então pro fight Tá lá no 10 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 E o bicho passa por cima de mim e tira dano, né? Tome 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 1, 2, 3 Caiu Caiu Boa Tome Tome na cabeça Tome 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 Onde foi? Fui aqui para o meio Tomei 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 Ah, moleque! Você escuta para mim agora! Isso vai ser difícil! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau.